Militares do Exército embarcaram ontem de São Paulo com destino a Roraima para participar da operação acolhida. No total, 223 integrantes do Comando Militar do Sudeste vão atuar até dezembro na fronteira do Brasil com a Venezuela no acolhimento de imigrantes e refugiados. Com o casamento marcado para dezembro, Michel veio se despedir da noiva. É uma missão que é de interesse dela também, automaticamente passa a ser meu também, porque a gente está junto, né? Nós estamos juntos, então todo o apoio, toda a força, sempre muito bem-vinda aí nessa situação aqui. A tenente Marcela vai passar cinco meses em Roraima. Ela será responsável pela contabilidade da operação acolhida. O que a gente vai encontrar lá vai ser novo, mas eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, tanto para a minha vida profissional como para a minha vida pessoal. Para garantir segurança, saúde e assistência social a imigrantes venezuelanos, 100 integrantes do Comando Militar do Sudeste embarcaram nesta segunda-feira com destino à Boa Vista. Mais 123 embarcarão na semana que vem. A operação acolhida teve início em 2018. Desde então, mais de 2 milhões de atendimentos foram realizados na fronteira. Mais de 74 mil refugiados e imigrantes venezuelanos foram realocados para outros estados para se integrarem à vida no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, em média, 540 pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil todos os dias. Cerca de 5% delas requerem assistência humanitária, que inclui garantir documentação, abrigo, alimentação, vacinação e atendimento de saúde. A Venezuela é o principal país de origem de imigrantes e refugiados que vivem hoje no Brasil, com um total de quase 352 mil pessoas. Entregar pessoas para participar desse tipo de missão faz com que essas pessoas voltem renovadas, faz com que essas pessoas voltem mais experientes e que olhem para outros problemas que a gente tem aqui no Brasil também, com um olhar diferenciado.